Oi meninas, sou bom com vocês? O vídeo de hoje é uma tag que eu vou responder que chama Confidencial Closet Eu acho que é assim que se pronuncia Na verdade me pediram pra gravar, eu não conhecia essa tag e eu comecei a procurar pra saber das perguntas Eu vi várias pessoas também gravando, eu vi inclusive a Chata de Galocha Que eu adoro os vídeos dela, então eu peguei aqui as perguntinhas e vou fazer a tag pra vocês A primeira pergunta é, qual é o item mais antigo do seu closet? Gente, eu tentei pensar, pensar, pensar e eu finalmente achei esse casaco aqui Ele é muito bonito, inclusive como eu sou a prima mais velha, tinha várias priminhas, minhas tias Minhas primas ficavam, não, quando que você vai repassar esse casaco pra gente? Não dá pra ver direito, mas ele é muito fofo, muito bonito E pra vocês terem uma noção, faz 7 anos que eu tenho esse casaco Faz 7 anos que eu tenho ele, pra vocês verem como ele é velho, gente, eu ganhei quando eu tinha 14 anos E ele é tamanho 16 de criança, olha aqui Tamanho 16 de criança, eu sempre fui muito magrinha, né, então por isso que eu usei roupa de criança até os meus 15 anos Né, obrigada Então esse casaco aqui faz 7 anos que eu tenho ele Próxima pergunta Qual é o item mais novo do seu closet? Na verdade são dois itens O primeiro é esse vestidinho aqui Eu já postei fotos no Instagram tanto com ele Tanto com esse vestido aqui que eu recebi de uma loja, os dois vestidos Chama Dig Best Também já mostrei em vídeo aqui pra vocês, em recebidos Vou deixar linkado o vídeo aqui pra vocês conhecerem a loja e etc E ver também certinho como que é o vestido Então, esses são os meus dois itens mais novos do meu closet Qual é o item mais caro? Gente, esse foi muito, muito, muito difícil Porque, como eu já falei pra vocês na minha tag de 50 fotos sobre mim Eu não compro coisa cara Eu não compro coisa cara, eu não gasto dinheiro com isso Gente, juro, na verdade eu não lembro quanto que eu paguei nesse vestido Mas eu acho que foi em torno de 200 reais Eu acho que foi 280 reais ou 180 Porque se for 180 Eu gastei, tem outras coisas mais caras Gente, ó, eu peguei esse vestido porque eu acho que foi 280 reais Não sei o que passou pela minha cabeça de pagar desse vestido isso Mas enfim Esse vestido aqui Gente, ele tem um tecido maravilhoso Ele é off-whites Que fala Deixa super lindo Vocês já viram fotos no Instagram com ele? Ele deixa super magro Eu amo esse vestido Eu acho, gente, que foi 280 reais Nem é tão caro, né? Porque eu não compro coisa cara Mas eu acho que foi ele, gente Eu não tenho certeza Mas eu acho que foi Continuando O item mais barato O mais barato também O item mais barato Eu fiquei procurando, 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 procurando E foi esse cropped aqui Que eu acho que eu usei uma vez na minha vida Que eu paguei acho que 20 ou 25 reais Acho que foi isso daqui que eu paguei Lá na... No... Acho que foi no braço Eu comprei esse cropped Ai, na 25, sei lá Eu já comprei esse cropped Mas eu acho que foi 20 reais, gente Se não me engano Enfim Foi esse croppedzinho aqui Que eu usei uma vez na minha vida Agora o próximo é Qual foi a maior barganha promoção? Gente, eu não sou de barganhar Olha que eu sou super mão de vaca Mas eu não sou de barganhar Mas foi uma mega promoção Que eu lembro que eu não tenho... Eu não tô com outro vestido aqui Mas eu lembro que tipo assim Eu comprei... Eu tava assim Na promoção de metade do preço Eu comprei dois vestidos A preço de um Eu comprei esse vestido aqui Olha que coisa mais linda Que eu já usei 800 vezes E vou usar mais 800 vezes Que eu achei maravilhoso Já usei na formatura da minha amiga Já usei na formatura do meu irmão Já usei em casamento Já usei na formatura do meu primo Ele é maravilhoso Gente, eu acho que eu paguei Nem 100 reais Gente, eu paguei super barato Muito barato mesmo Eu também não lembro o preço Mas foi tipo muito barato É... Óbvio que eu já tive... Eu escolhi esse vestido Porque é um vestido de qualidade Um vestido assim de festa Porque assim... Eu já usei uma vez na balada com isso aqui Mas eu fiquei tipo... Meio... Eu nem sei porque eu usei isso aqui na balada Porque isso aqui não é um vestido de balada Isso aqui é um vestido de festa Formatura, casamento E o preço foi tipo muito barato Assim, eu comprei dois vestidos A preço de um, sabe? Então, eu super amei Qual foi o maior desperdício de dinheiro? Eu fiquei procurando Pensando E assim, esse vestido Eu não acho de desperdício de dinheiro Mas eu vou explicar pra vocês O que aconteceu Eu queria muito um vestidinho de inverno Que eu pudesse colocar uma meia calça E uma bota E ir pro mundo, sabe? E aí, eu lembro Eu queria tanto Mas eu queria tanto Que o primeiro que eu vi Eu já comprei Eu paguei R$80 Eu me arrependo Porque eu só consegui usar Acho que uma No máximo duas vezes na minha vida Esse vestido E eu não sei quando Que eu vou usar ele de novo Eu vou mostrar pra ele Primeiro eu vou mostrar pra vocês Como ele é Ele é super quentinho Super gostosinho Gente, ó Eu acho ele lindo demais Mas o problema Vamos lá Para os problemas Primeiro que isso daqui Fica entrando na sua boca Toda hora Esses fiapinhos Tá vendo? Esses fiapinhos Fica entrando na boca Fica espalhando pra tudo que é lado Se você coloca um casaquinho Vai ficar todo sujo Isso daqui Tá? Segundo que qualquer coisa Prende Tipo Esbarra nisso aqui Essa pulseira Que grudava nesse pano Jesus Que massa Como eu tenho um peito Muito grande Isso aqui Com essa estampa Ficava com meu peito gigantesco Ficava aquele peito ali Aí eu colocava o casaco fechado Aí o que eu fazia? Eu usava o casaco fechado Pra não ficar aquele peitão Ele é muito curto Gente, isso aqui é muito curto Quase fica na bunda Você tem que ficar puxando toda hora Enfim, gente Foi tudo isso Aconteceu Mas eu ainda acho ele maravilhoso Eu queria poder usar ele de novo Gente, sério Acho que eu tenho que comprar Uma meia calça bem grossa Ah, não sei Por isso que eu acho Que foi uma perda de dinheiro Acho que eu usei uma vez na vida Sério E eu paguei 80 reais E eu não acho barato Sei lá, né gente Eu sou muito bom de vaga Como eu já falei Agora, quais são Seus três itens favoritos do momento? Bom Eu peguei dois itens Que um eu já usei duas vezes O outro eu usei uma vez Mas eu falo que é favorito Porque eu acho maravilhoso Eu quero usar sempre Qualquer oportunidade eu estou colocando E o outro eu uso toda semana O primeiro item, gente É o item básico E é o meu shorts e jeans preferido Que é esse daqui Eu amo a lavagem dele Eu amo essa Esse negócio aqui furado Gente, eu amo esse shorts Eu amo que ele fica super larguinho Não me incomoda Eu amo esse shorts Eu uso ele toda semana Eu acho que vocês já me viram Um milhão de vezes Em vlogs Com esses shorts O outro foi essa blusinha aqui Muito fofa Que eu comprei Pro ano novo Eu paguei acho que 54 reais Eu não achei ela barata Mas eu amei essa blusinha Tá, ó Ó, gente O vestido Já Ó Prendeu na minha Prendeu na minha pulseira E já desfiou Mas enfim Continuando Eu não achei essa blusinha barata Mas, gente Muito fofa Eu tava precisando de uma blusinha Pra sair Eu já usei ela duas semanas seguidas Dois sinais de semana seguidos E tudo bem E por último, gente Como vocês sabem Eu tô viciada em calça Principalmente essas de boca de sino E eu ganhei essa do meu namorado de Natal Maravilhosa Que ela é preta, gente Vocês não tem noção O quão o corpo fica maravilhoso nessa calça Ela é assim E aqui ela é boca de sino, gente Ela é muito maravilhosa Inclusive eu vou ter que cortar um pouco dela Porque ela tá grande Mesmo com saltão Ela fica arrastando no chão Pra vocês terem uma noção Eu usei ela arrastando no chão Porque eu queria muito usar ela Bom, meninas Foram essas minhas roupas Espero que vocês tenham gostado Me sigam nas redes sociais Eu sempre deixo aqui embaixo Todas as minhas redes Pra vocês me seguirem É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique bastante no gostei E se inscreve aqui no canal Pra eu chegar logo aos 200 mil inscritos Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo